Como assim Nanjion virou uma geladeira Electrolux? Eu não tô entendendo isso aqui não, gente. Então, pra gente entender, só assistindo mesmo a esse memes que a gente vai ver hoje. Oi, eu sou o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês é isso mesmo, memes. E com esse nome que Nanjion virou uma geladeira. Eu queria uma geladeira assim mesmo. Nossa, imagina um Nanjion de geladeira pra gente. Olha, é cada coisa que esse tio Rousseau faz de título que a gente fica meio sem entender o que vai acontecer. Mas se você tá chegando pra esse vídeo aqui, curte vídeos de memes. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho pra não perder vídeos futuros aí pela frente. E sempre aquela meta de like, de 800 likes, pra mostrar que vocês estão gostando aqui do conteúdo, tá bom? E com isso, batendo a meta de like, eu trago sempre. Uma semana eu vou trazer aqui um vídeozinho de memes. Então agora, bora lá entender o que é esse vídeo. E como eu já falei, né, é o qual ver? É do qual canal? Nossa, já tô com a cabeça muito encucuada. Já foram três, dois vídeos gravados. E agora é o último. A gente tá com a cabeça bem assim. Opa! Onde eu tô, quem eu sou, onde estou. Mas tipo assim, é o canal do tio aqui. Se você não é inscrito, por favor, eu peço. Encarecidamente. Eu mando. Não, brincadeira, gente. Eu tô pedindo pra vocês se inscreverem. Porque é um canal maravilhoso de memes que lhe posta cada coisa. Que a gente fica rindo tanto, mais tanto, que o nosso cu chega a cair da bunda. De tanto que a gente ri. Eu sei que não tem nada a ver. Mas acontece mesmo, gente. Deixa o like aqui também. Que bora lá. Eu esqueci de falar do likezinho, né? Lógico. Gente, eu já tava com medo de começar a música lá. Que se você ainda não viu, assiste os outros vídeos de memes aqui que a gente traz do canal dele. Que tem uma musiquinha que olha, é um pouco assim, meio peculiar. Que a gente fica, opa, que música linda, gente. Mas começamos com a música diferente hoje, né? Ai, pessoal. Deixa eu ver muito o vídeo. E vamos já botar o celular, porque hoje ele não para de tocar. Porra! Caralho! Eu posso nem gravar meus vídeos sossegados. Tá lançando aqui de boa. É, eu acho que eu sou um zumento mesmo de assar. Que ele não ia colocar essa música. Eu falei, gente, não tem mais a música. Ninguém vai saber qual é essa música. Acabou que quem tá chegando pelo vídeo aqui agora é novo, gente. Essa música aqui é bem, assim, corriqueira nos vídeos do tio. É uma música diferenciada? É uma música diferenciada. Fala uma coisa ali. Então, a gente tem que escutar no fone. A gente tem que escutar no fone. Mas... Eu acho que eu tenho que me acostumar um pouquinho mais. Porque, olha tio, você me iludiu agora, hein. Eu achei que você tinha esquecido dessa música. E olha, você não esqueceu. Não mesmo. Os meninos morrendo de rir quando o Nanjong apareceu na tela. Nunca pede a graça. Até a mulher de rosa tava do lado deles. Viu da cara dele, coitado. Ele ficou todo sem graça. O mundo acabou lá fora e eu bem plena e não escutaram as músicas da minha playlist como se fosse a primeira vez. Eu. Prazer. Ai, gente, mas é tão bom. É tão bom escutar a nossa playlist de Buenas. Não tem problema. O momento, assim, a gente vai... Gente. Se você não entende muito o contexto e já assistiu esse momento, parece que é uma cena de terror. Olha isso aqui, quando começa. O cara, o zumbi, querendo entrar dentro de casa. Olha lá. Aquela parte do zumbi batendo na porta e... Só faltou quebrar o ouvido e entrar. Eu tentando escolher alguém no grupo para ser o meu Buenas. Mas aí, toda hora, alguém no grupo chama a minha atenção e eu fico assim... Entrou! Assou pouco. Gente, eu ia falar que era o Mickey, mas agora eu vi que não é. Que porra é essa, meu pai? Ninguém deixa o Nandinho sossegado. Olha, tem que ter muita paciência, tá? Porque se fosse eu, eu já tinha pegado aquela cadeira e tacado sem eles verem pela porta. Gente, a galinha. A galinha da vizinha é diferente. Tá se dá acariciando. E o que é esse momento aqui, gente? Eles estavam tentando fazer um tente não rir. Então quem risse, no caso, o Yongui, escolheu esse vídeo para o J-Hope assistir e ele não podia rir. E ele acabou rindo. Só que olha... Mas também, quem não vai rir dessa galinha que parece que a gente está botando um ovo? E o ovo agarrou lá no cu dela que não sai de jeito nenhum. Ela tá... Ai, já começa a me dar até pressão aqui no pescoço. Calma. Tem ranga espirrando, tem. Ai, tinha eu. O pôs de dormir até se assustou mesmo. Deixa eu ver aqui. Nossa, esse homem aqui rindo foi um jeito assim, diferenciado. Aquele homem que eu não tava esperando, por isso. Nossa, mas é um espirro. Gente, isso aqui é um espirro ou é um grito histérico barato que caiu em cima de você? Não tô entendendo. Da mesma saga de... O que será que o Jungkook mandou pro Ho-Soo? Ho-Soo? Vem aí. O que será que o Yonggi mandou pro Tae? Gente, a curiosidade. Aí, vocês sabem que a gente é curiosa. A gente é uma foqueira, assim, de plantão. Você faz isso com a gente, meu pai. Ele faz o charme dele. Um charme, assim, diferenciado. Lógico! Oi. Oi. Como você tá fazendo? Hum, Deus te abençoe. Deixa eu ver isso aí. Esse apresentador é uma bocaduca. Mas tá bom. Me conta de mim, está valendo sua carta tocante. E do nada, passa a reclamar da coreografia. O que você tá fazendo? Tá, assim, tudo direitinho. Aí, começou. Meu Deus! Eu fazendo um discurso, do nada, saindo fora. Tudo tá ali bem melancólico a situação. Aquele momento de melancolia. E do nada, você solta uma que as pessoas não quentam. Aí, de choro, ela dá pro riso. Dá uma flombo, dá uma flombo, dá uma flombo, dá uma flombo essa cara. Ele é todo feliz, eu amo. O que ele ganha? Eita, lasqueira do lascado, meu Deus, a barriguinha. Ué, essa camisa, eu ia falar que essa camisa tá curta. Mas não tem problema, pode estar mais curta ainda que a gente goste quando acontece isso com o Jimmy. Ai, é minha pressão. Ui, é minha pressão. Gente, calma. Ai, nossa, eu quase desmaiei com essa imagem. O que aconteceu aqui que eu tô só imaginando da imagem, gente. Namora alguém que te olhe como o Tay e olha pro Obni. Cadê ele? E o Obni nem se acha uma boneca, né? Uma flor. Tá, mas o Tay que mandou beijo pro Jimmy, ele simplesmente... Meu Deus, a carnívora, a planta carnívora. O Tay mandou um beijo, não tem como... Gente, ele comeu o beijo que o Tay viu. Olha, tá passando uma fome assim, que até beijo tá comendo, meu amor. Tá assim, a lobriga tá gritando aí dentro. Quando você briga com o mozão, mas rapidamente faz as partes. Eu nem vou falar nada, quem que se parece isso? Deixa eu ficar quieto. E o Suk Jin gritando com o Non-jong por ser ingrato com o seu presente de Natal. Gente! O Jin, nesse dia... Ele tava num nervosismo. Porque eu acho que ele queria pegar o presente e tacar. Na hora, eu não vou nem falar onde, mas ele tava muito nervoso, meu Deus. Mas também o Non-jong tinha que agradecer, né? Foi ingrato com o presente? O presente a gente não reclama, a gente agradece. Pode ser um milho de feijão. Um milho de feijão. Olha, eu me superei agora, hein? Um milho de feijão. Puta merda, Vinicius, sua jumenta. Olha o que você fala, porra! Não é possível. Meu cérebro tá derretendo, gente. Olha, uma coisa eu posso falar. Meu cérebro tá derretendo. Porque nesse... No estado que eu cheguei aqui agora... Olha... Assim, tá diferente. O susto que o Rousseau levou com o espirro do Taehyung. Eu tô passando lá. De novo? Pera, a gente viu isso no início, não foi? Precisa ver. A gente viu, não viu? Eu não tô ficando doido? Eu não tô ficando doido. Ah, a gente viu, você... Aí tá repetindo, né? Você acha que eu tô louca, né, tio? Eu não tô, não. Eu não sei se... Eu falei, gente, eu vou fazer um filme de JaVu. Os meninos cantando a parte do Taehyung. É um filme de JaVu toda vez que eu tô vendo. Eu amo! Eu vi, tá lá, tucu, 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 só no Starateta. Pera, deixa eu voltar aqui, que eu não vi o que que era. É, o que que ia acontecer? Menina. Pera, deixa eu voltar aqui, que foi muito rápido. Eu sou aquela pessoa que é um pouco lerda, que ainda tá lá no outro meme, e demora pra chegar nesse aqui. Quando a minha mãe me pergunta o que eu quero da minha vida. Se ela soubesse o que eu quero da minha vida. Ha, garoto. Olha, é uma coisa assim, que talvez você possa ter. Lógico, mas assim, sua mãe vai dar a cara da sua cara mesmo. Os comentários do Jimin são maravilhosos. O que que ele falou? Agora para o nosso J-Hope, Lee Yabe perguntou. Meu favorito, meu pai, você é o único que tem uma. Uma. Ah, eu sou o o J-Hope. Ah, eu sou o J-Hope. Eu sou o J-Hope. Por que por isso? É, eu sou o J-Hope. Assim, eu sou o J-Hope. Eu sou o J-Hope. Eita, juntando casais. Ele ainda é o J-Hope. Ai, eu sou o J-Hope. Eu sou o J-Hope. Não, estou a minha mãe. Você tem um J-Hope. Ah, eu sou o J-Hope. Ainda, ainda, ainda. Ainda, ainda, ainda. Ainda, ainda, ainda. Ainda, ainda. Ainda, ainda. Olha, ainda. Ainda, ainda. Então ela tá achando o pico. Gente, eu errei. Pô, foi aqui que as minhas amigas... Eita que ele guardou as folhas no pliquito, olha o cheirinho que ficou ali depois daqueles negócios. Eita, querido, olha, não queria nada, Denise, olha o que você está falando, essa. Meu Deus, não tinha outro lugar para você enfiar isso, não. De agora em diante, a Tareia Jungkook, como um homem, assistiu esse vídeo. Não tem como, gente, não tem como tratar esses meninos como se, lógico, tem momentos assim, que a gente pega e fala, nossa, que amor, mas a maioria das vezes estão fazendo tanta graça, tanta fofura ao mesmo tempo, que a gente ficou, meu Deus, me guardando potinho. É assim mesmo. A porcentagem da sua bateria define a fofura desse vídeo. 100%. Está passada? 100% de bateria. É. Oh! Que bonitinho. Diz, só fez assim e eu esqueci até meu próprio nome. Olha. Não, gente, mas olha esse rostinho quando ele faz assim, olha. Meu Deus. Que coisa perfeita. Quando... Ai, doeu. Nossa. Por que que eu fiz? As vezes eu fico me perguntando. Por que mulice? Eu dei um tapa na minha cara. Gente, eu acho que eu estou perturbado. Eu estou assim, num momento não muito... Estou perdendo o parafuso. Está difícil. Que situação? Deixa eu voltar aqui que... Ai, está doendo. Eu literalmente fiz a minha cara de saco de pancata. Quando estou ouvindo os meninos e do nada escuros. Escuros, voz do Junko. Escuto! Errou aqui. A voz do Junko. Mas é só a imaginação na minha cabeça. Qual seria a sua reação se Jin acorda... Nossa, meu amor. Eu não acordava. Eu segurava pelo cangote dele e falava, você vai dormir agora comigo. Ninguém levanta dessa cama aqui, mas não. Meu Deus. Olha, mas eu corri atrás dele, agarrava e levava ele pra cama. Uma saudade, Silk e Jin nos shows. Que isso? Ele achou que tinha pisado num fio desencapado. Ela estava levando choque. Gata. Nossa, é uma boquinha, hein. Uma boquinha, não. É uma... Chulapa de boca. É assim quando você escuta um barulho na porta e quando olha, vê essas... Nossa, meu amor. Eu não vou estar nem mais olhando. Eu vou ter que estar, assim, tomando soro. Tomando, assim, uma glicose. Porque, meu amor, eu cheguei na faculdade depois da quarentena. Eu nem chego mais na faculdade, meu amor. Tchau, faculdade. Adeus. Não quero saber de você mais, não. Eu não aguento meu TT Jungkook e o homem da minha sugar juntos. Ó, meu Deus. Tô pirando. Gente... O sugar com chapeuzinho de aniversário é uma coisa assim mais fofa do que você. Não tem coisa mais fofa que isso. É. Não tem. Não... Gente... O gato tá malhando. O gato Jungkook. Tenho certeza que é o gato Jungkook, que é o Jungkook que é o logo da academia. Pode ter certeza que o dono dele é o Jungkook. Gente, o gato tá malhando. E olha... Tá precisando assim porque tá com... Tá uma bolinha, né, gente? Tá, assim, uma coisa diferenciada de ver. Ai... O que eu fiz? Oxi. Abriu aqui. Foi sem querer. Bora. Gente, eu nunca pensei que eu ia ver um gato malhando. Meu Deus, parece um gato mesmo. Olha. A reação do Jungkook depois de tomar uísque. A cara dele é a melhor. Gente, olha, uísque é uma coisa... Eu nunca bebi, pra falar, né? Mas eu acho, só pelo cheiro, só pelo fardo, aquele negócio parece que vai descer queimando o seu estômago. Que você não vai ter nem estômago pra comer mais nada. Gente, não dá. Por isso que eu não bebo. Bebida, não. Só um suquinho, uma aguinha, pra hidratar mesmo. O Jin não deixando o Tae jogar com eles porque estava com ciúmes do Tae Han com os outros atores do Dorama. O Va... O Var... O Varahan. Olha, esse é esse aqui. O... Gente, não sei falar... Varang. Varang. Não sei o que é isso aqui, não. Eu tô louca. Eu amo vocês. Vamos brincar? Estou sem palavras. Não entendo vocês. De minha... Gente! Vamos de três. E... Ele simplesmente seguindo... Gente, tadinho do Tae... Gente... Ele falou... Você não pode brincar comigo, não. Não me dá vontade de falar assim. Vem brincar comigo. Pelo amor de Deus, não. O nosso neném deixando de canto. Não é possível. Olha se eu pego, mas eu faço amassadinho dos dois. O ciúme, quando bate, meu amor, é uma coisa assim que a gente fica... Eu entendo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não entendi muito ainda o porquê do Nanjion fez uma geladeira, não. Mas eu acho que na parte dois desse vídeo, a gente vai entender o porquê que o Nanjion virou uma geladeira. Por exemplo, às vezes não entendo o título, mas a gente leva. Difícil que não tenha nada acontecendo. Mas muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui. Um beijo. Amo todos vocês. E até o próximo vídeo. Lembrando que amanhã tem vídeo do Tucci. E conto com todos vocês também prestigiando lá o Tucci nos videozinhos deles. Tá bom? Um beijo. Fui. Tchau.